Música 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 Fala galera do Youtube, o que quer falar é o Juninho E hoje não vai continuar nossa Gameplay, vai continuar a vida louco E aí você, venha Vou te encher de porrada Vai gohan, mata ele Música Ok, vai lá Piccolo Você é o pepino A próxima vez eu vou colocar o nome Música Vai lá, pepino Espanca ele o máximo que você conseguir Nossa, matei Matei, isso é bom Eu acho Música Música Essa voz de fundo é ignorado, tá gente Essa é o meu primo aqui, tá Esse é É essa é meu primo aqui, nada demais Nada demais, esse é É meu primo aqui Boa Gohan Daqui a pouco o Gohan vai virar super saiyajin Super saiyajin Pode falar palavrão, rapaz Meu vídeo não Fala palavrão, meu vídeo não Mas pare, fala palavrão rapaz Ele saiu do quarto Isso é melhor Aqui o cara vai falar cada palavrão Jesus O palavrão Opa, vamos ver O Thales Morre logo, vai Thales Então é uma copa do Goku Oh, Radix Ele é bom Então é um side bem forte Calce É, a calcinha é uma merda Mas eu vou capturar esse cara Captura Morre Dix, isso é ótimo Não vou colocar nome não Morre Dix, eu vou capturar Não é isso não Ok Ok Você O que você dá? Nossa, exagerou Cápsula, vou pegar Três Isso aqui É, vou pegar Cês Pronto Valeu Tô com certeza de Pokémon Corando os Pokémons Não Corando os Meus guerreiros Peraí Valeu E você aí Tá melhor do que É Isso Né, mano Você Fala com essa análise Você, tem que entender não? Não é senhorzinho Você é um doido? É Não é que não Tá, não é que não É Aqui desse lado Eu tenho sem pista Legal Agora bora pro ginásio Mas eu tô com medo Eu vou colocar o Radigas aqui Já que ele vai ser útil Pra ele apanhar Pra os lados Não vou colocar o de Papaya não O outro tá já mais forte com o Radigas Então Vou colocar o Gohan pra lutar Olha lá Gohan Spanca esse cara aí Aê Cristão Chamaio Mota Pra quase matar o teu pai Aquele dia Aí o Radigas ficou mais forte Isso é ótimo O Radigas Ele tá mais forte Outro Radigas Ipei Matei O outro Radigas Level 15 Isso já é ótimo Ele já aprendeu o caminho A minha ra Ainda vai ser difícil Agora vai lá E a Jirobe Um outro Radigas Mas Eu vou colocar aqui o Gohan Gohan vai ser bem útil aqui O Kamehameha Nossa Kamehameha Isso é Bom demais Radigas ficou level 5 Vou colocar o Radigas aqui Ai agora é o Napa Não sou bem besta Deixa eu tirar o olho dali Se eu deixo ele lá Ele morre Vai lá Gohan Esse Napa é muito bom Nossa Jesus Ele tirou tudo Toda a minha ra Jesus Que mate Matei Ótimo O Radigas já tá mais forte Isso é bom Ah Ganhei o Mestre do Dragão Tá Valeu Finalmente Ganhei o Rabão Agora com licença Eu vou Andar por aqui Jesus Aquele Radigas Foi Foi bem forte Não Aquele Napa Jesus Cristo E aí Gente Me dá lá Me dá um Tênis de corrida Valeu Tênis de corrida Você aí O que você tem Pra me dar O Radigas É o Radigas Consegue vencer Tá O Radigas Não consegue vencer Ele tem um Cosa e baixa Então vai lá Piccolo Espanca ele Nossa O Piccolo Levou de espanco O Radigas Já tá ficando Mais forte Isso é bom Isso é bom Isso é bom Radigas Tem que ficar Mais forte Cara o Radigas É muito fraco Preciso Deixar ele Mais forte Radigas Tem que ser Mais forte Cara Tirei Porque são Saiyajin Bem forte Ele vai morrer Eu vou ter Eu vou ter Que colocar o Piccolo Pra cuidar desse bebê Jesus Ele é muito fraco Por enquanto É por enquanto Ele é fraco Se eu colocar O Gohan Aqui Ele já vai virar Super Saiyajin Logo Ele já vai virar Super Saiyajin Ele já vai virar Super Saiyajin Mesmo Então por que Guardar o melhor Pro final Vai lá Gohan Espaka esse bicho Isso é ótimo Leve 16 Bora Colocou o Radigas Aí deixa Aí deixa Esse cara aí Com o Gohan Mata esse cara Aêêêy Gohan Boa Vou colocar o Radigas De novo O Radigas Tem que pegar XP Sai pra mão O Radigas Não vai aguentar Do mesmo jeito Já que ele é o Radigas Mata Nossa Gohan Em um hit só Tu tá forte Rapaz Level 8 Já o Radigas tá mais forte agora o gol havia super 7 super saia jeans é bom todo mundo aqui agora o gol já tá muito mais forte agora eu me perguntei se o radix virar super saia jeans não sei o tamanho do cabelo dele é um super saia jeans mesmo o radix está precisando mais é o radix ele precisa ser mais forte então você é o próximo que agora o radix vai descontar toda a área de todo mundo aqui curirinho nossa radix espanca ele espanca eles mostra o radix já tá dando um contadinho pessoas muito mais fortes esse é o radix porque o radix não é classe alta eu quero entender classe baixa level 9 agora nessa conversão de verdade você é um pico não pode que vai adorar matem nossa olha só o radix vai levar todo mundo aqui meu deus vai matar todo mundo esse time eu quero um saiba man pra cobrir vindo os ataques do radix um saiba man nossa sobrita nossa punida sabe sacanagem matou cara o radix está muito forte isso é muito bom eu vou procurar o radix acho acho que eu tô na hora que ele mandou de posição vou colocar o piccolo aqui embaixo cara aqui e corrom que tá acho que é melhor colocar o é melhor colocar o gorro pesadinho que eu não vou dar mais conta detalhes jesus gorrã você quer brincar com fogo menino eu sou o corrom que eu sou eu não pico né jesus eu tenho um problema tá nada demais nada que o gorrã não possa resolver pra me errar a luta está ficando muito longo ok ai 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 jesus eu vou só bater aí mais uma vez aqui nossa nossa que Piccolo fraco E nem se ver o to que foi o piccolo e morreu ele é o radix porque é mais seven power come in-ex-punch oh soco de energia tem che in-ex-small energia issant e mexeu né żadich Gente, olha a energia, nada. Vai continuar. Olha a gente que tá espancando todo mundo agora. É. Eu vou terminar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Espera aí. Até mais, galera. Vejo vocês. Outra hora. E deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Tchau.